Música Oi para todos, meninos e meninas Vamos fazer mais uma peça da série fácil e rápido Ou seja, corta e costura Vou usar 1,20 de musseline para fazer um vestidinho no sentido evazê Uma malha de forro, pode ser qualquer malha, tá? Mas essa aqui, ela é de forro, ela é mais baratinha Quando você pede malha para forro, eles te dão a... Essa aqui é mais barata Base do canal, frente e costa e base manga Eu vou deixar na descrição para quem não tem Para fazer, e ela é bem fácil de fazer Porque a gente vai direto no tecido cortar só com a base, tá? 20 cm de tule ou um retalho que você tiver de tule Porque vai só um pedacinho, né? Na manga O gorgorão que eu vou usar como viés Eu vou dobrar e passar no decote Porque eu vou fazer forrado Mas como é da série fácil e rápido Eu tive que fazer da maneira mais fácil de forrar Que é deixar a manga embutida E não fazer o acabamento no decote Aí tem que usar o viés ou essa fita de gorgorão Que é o que eu vou usar Esse aviamento, tá? Que vem de metro Compra dois metros Que dá um metro e meio Chama aviamento só, tá? Não tem outro nome, não Se tiver outro nome, eu também não sei Porque ele é fininho, não é renda É só um aviamento Então é só isso que eu vou usar, tá? Não tem zíper, não tem pence Corta, costura Bem facinho E você já tem a peça, tá? Então vamos lá cortar? Dobro o tecido Um pedacinho aqui Pega a base frente Posiciona na dobra do tecido Coloca um peso Com o giz você faz as linhas Onde você vai passar a tesoura Um centímetro de imagem de costura No ombro Um centímetro Na cava E na lateral Um e meio De folga Da peça E um e meio De imagem de costura Total Três centímetros Posiciona nesse três centímetros E vá abrindo A fita Se tornando evasel O vestido Aí passa o giz Aqui na parte da cintura Você vai Aqui tem a linha E na cintura Você passa em três centímetros Até a cintura E vai contornando Fazendo essa curvinha na cintura Bem suave Vendo, ó Só uma curvinha Pra dar uma leve acenturada Apesar do vestido ser solto Do ombro até embaixo Faça o comprimento Na ponta da lateral Você sobe Uns dois centímetros Depois Pra poder não dar bico No vestido Alfineta Alfineta Pra não sair do lugar Dois centímetros Sobe aqui Marca Com o giz Vou puxar E vai passando A linha E corte Dois centímetros De mais de costura E corte A lateral Passa aqui Na curvinha Que eu fiz E fica assim No quadril Você vê a altura Do seu quadril Vê a largura Vê se tá legal Aí é só Cortar na linha Que você fez Com giz Aqui eu vou entrar Quatro centímetros Cinco centímetros Quanto você preferir Aqui embaixo Eu deixo o mesmo tamanho Faço o contorninho Do decote E corto Daí dobrei o tecido Posicionei A base costa Deixando um centímetro e meio A mais No centro das costas Porque eu vou passar Eu vou recortar Esse meio Costa Fazer uma costura Na lateral Os mesmos três centímetros Aqui eu vou copiar Porque eu vou retirar o molde E copiar As outras partes Só aqui Que eu vou Pôr uma costura No meio das costas Vou copiar Ombro E capa Aí o restante Lateral E barra Eu copio Da parte da frente Posiciono a parte Da frente aqui E as laterais Já tá pronta E aqui Um centímetro e meio A mais Na parte das costas Porque vai haver Uma costura No meio Costa Aqui no ombro É o mesmo tamanho Da parte da frente E é só contornar Corta aqui O decote Das costas O ombro Costa Que eu já marquei Depois a capa Vou aqui embaixo O mesmo comprimento Da parte da frente Eu copio Copio a lateral Deixando Um e meio Na parte das costas A mais Cava a costa Põe o alfinete Para não sair Do lugar E posso Recortar A parte das costas Do meio Das costas Recorto Até lá em cima Eu vou passar Uma costura Essa costura Ajuda Bem aqui No meio Das costas Eu vou Dar uma Arredondadinha Que ajuda A acenturar Bem aqui No meio Cintura Meio Costa Você faz Uma leve Curva Terminando em nada Começa em nada Passa aqui Na cintura E termina em nada Começa em nada E termina em nada Assim Com a tesoura Você vem Bem fininho Aí vai abrindo Aqui no meio Costa Um e meio Centímetro E vai subindo Terminando em nada Daí é só você costurar E O vestido Fica Mais suave Sem ter pence Sem estar Afogado demais Aqui eu vou fazer Uma curvinha Para fazer a manga A curvinha É a largura Da manga Tá A largura Da manga Aí duas vezes A largura Que eu tirei ali Eu coloco aqui Dá o tamanho Da manga Certinho Faz esse redondinho Assim Dobra E aí você corta O tamanho Você mede o tamanho Tá Eu tô fazendo aqui Mas se deu seis Se deu dois Se deu dez Você vai marcando Marcando Aqui deu onze Vai Depois você marca É só cortar Corta Corta aqui A lateralzinha E já fica O pedacinho Da manga Vai ficar Um pouquinho Godê Você alfineta Aí ó Vai ficar Godezinho Assim Aí feito isso Você vem aqui ó Vai ser a parte De baixo Deixa eu dobrar aqui Essa é a parte De baixo Da manga Aí você só Retira esse pedacinho Aqui Que é uma leve Curvinha Tá vendo Pronto Aí já ficou A parte de baixo Aí você repete Em outro pedaço De tecido Aí tem que tirar A parte do tule Que fica Na cabecinha Da manga Dobra O tule Esse pedaço Que você dobrou É o pedacinho Que você vai tirar Marca com giz Um centímetro De mais de costura Marca aqui Onde tá A dobra Do tecido A dobra Do molde Aí recorta Copiando Aquele pedacinho E depois Que você Posicionar aqui Vai costurar E vai se tornar Uma manguinha Aqui eu resolvi Pegar um rosa Porque O branco Ia ficar muito Transparente Então Eu vou copiar Aqui Nessa malha É a mesma malha Malha de forro Só que esse rosa Ficaria melhor Porque Fica menos transparente Aí é só copiar Depois que eu copiei Eu vou retirar Aquele pedacinho Junto com o forro Tem mais ou menos Uns nove Sete centímetros E três De largura Aí você Corta Se quiser mais decotado Você abre mais Aí depois É só costurar Aí você copia A parte Da Vamos começar Costurando Do meio costa Vou fazer Costura francesa Vou passar Uma costurinha Bem fininha Aqui Do meio costa Do lado direito Corto as beirinhas Refilando Até o final Aí viro No avesso E passo A costura Fechando As costas Essa costura Francesa Eu vou fazer Nos ombros Nas laterais E na E fechando A manga Também Na lateral manga É onde eu vou usar Essa mesma Costura Você pode alfinetar Pra ajudar A ficar Bem certinho Terminou Ó Ficou assim Terminei Posicionei Os ombros Também Frente Costa No forro Também Eu passei Overlock Fechei O meio Pespontei Vou deixar Ali A manga Eu vou Emendar O tule Com o babado Meio com meio Passo Uma costura De Meio centímetro Bem fininho Faço Acabamento Coverlock Zigzag Eu vou Passar Um pequeno Vies Bem fininho Fechei Fechei As laterais Como eu já havia Dito Com a mesma Costura Fechei As laterais Aqui também Do forro Aqui eu já Passei O aviamento Aqui Vou passar Neste Já coloquei O pequeno Vies Bem fininho A costura Vou passar A fita Duas vezes Contorno Uma vez Depois eu volto E passo Novamente Uma outra Fita São duas Fitas Terminei Terminei Volto Põe Bem na beirinha Aqui por cima Contornando Na mesma Linha Já posicionei Uma manga E vou Colocar Outra Pego Pego o meio Pego o meio Da manga E aqui Antes Na cava Frente Você retira Um pedacinho Eu já retirei É tipo Comece nada Tira um centímetro E termine nada Para ficar assim Menor que a parte Das costas Pego o meio Da manga Posiciono aqui No ombro Alfineta E contorna Alfinetando E passe Uma costura Comece a costura Aqui No No meio Da lateral E já Terminei Agora Eu vou Colocar Aqui dentro O forro Para a gente Embutir A manga Ombro Com ombro Depois Você pode Passar A costura Se você Quiser Fica mais difícil Passar a costura No decote Vamos embutir Aqui Você segura Aqui Ombro Com ombro No lado Do avesso E vai alfinetando Começa aqui Pelo ombro Aí você vai Puxando E alfinetando Que vai ficar Do lado do avesso E vai puxando Que ele vai Dar certinho No final É só ir Aqui ó Tem lateral Com lateral Lateral forro E lateral vestido Você junta Alfineta Alfineta E começa a costurar Por aqui Na lateral Do vestido Aí você vai Contornando Costurando Com o vestido Em cima Do forro Tá? Bem pertinho Da costura Da manga Depois Terminou De costurar E você Dá um Spique Na cava Da manga Porque se Não fizer Isso Fica Repuxando O forro Desavece E fica Assim Embutido Aí a gente Dá um Pesponto Na parte Do forro Pra Ficar Mais assentadinho Pesponto Aqui Pesponto Em cima Do forro Contorna Certifique Que não Tá costurando Embaixo Nenhum Pedaço De tecido Apenas O forro Bem na Beirinha Aí você Vira E aí Fica Bem assentadinho Porque a costura Segura o forro E não deixa Ficar Saindo Agora aqui No decote Eu vou Costurar Primeiro Esse Vzinho Que eu fiz Na parte Da frente Aqui Do lado Do avesso Você pega Você pega Segura Segura E puxa E costura Alfineta Bem no meio Que é a posição Que tem que ficar Mais corretinha Que o resto Já dá pra costurar Costura Costura Só ouvir Se você quiser Fazer decote Embutido Faça É um pouco Mais difícil Mas pode Fazer sim Aqui eu já Dei preferência De fazer Mais fácil Colocando A fita De gorgorã Dá os piques E vira Aí faz Um pês ponto Zinho No forro Também Passa a costurinha Bem na beirinha Do forro Terminei Agora vamos Só fazer Colocar Essa fita De gorgorão Mas antes Passar uma costura De um centímetro Em todo o contorno Do decote Alfineta E contorne Com a costura De um centímetro O decote Depois que eu costurei Eu tirei As beirinhas Refilei todinho Ficou assim Agora eu posso Pôr Dobro ao meio A fita Tem um metro Marco Aqui é o começo Onde eu vou Costurar Posiciono e dobro Uma vez só Porque essa fita Só precisa Dobrar uma vez Costuro no começo Costuro no começo Dou uma Um retrocesso E continuo Posiciono Vou dobrando E costurando Dobro ao meio Costuro Já terminei Agora eu vou Colocar O aviamento Dobra A pontinha E contorno Vou fazer Uma largurinha De meio Centímetro Afastado Da fita De gorgorão Aí com linha E agulha Você dá Uns pontinhos No começo Desse aviamento Pra ficar Bem bonitinho O acabamento Aqui está O avesso Da frente Ficou assim O avesso Costa Você pode Passar Um 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 Overlock Com a mesma Linha Que eu estava Sem essa cor De linha E passei Um branco Mas o melhor Era da mesma Cor Aí ficou assim O avesso Costa Coloquei Minha etiqueta Vou desavessar Costa Frente Passei Passei Uma costura Bem fininha Na barra Ficou assim Vou fazer A barrinha Ainda Uma barrinha Eu vou fazer Uma barra fina Dobra Uma vez Doze E costura Eu gostei Muito Achei Que ficou Bem bonitinho E essa estampa Eu adorei Essa estampa Ela é linda É uma graça E vocês Fiquem aí Com mais fotos E até o próximo vídeo Tchau para todos Tchau